Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago as melhores dicas e truques para o Galaxy M53 5G para mostrar as melhores funcionalidades que ele tem. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E se você ainda não tem o Galaxy M53 e está querendo comprar ele, o link dele está na descrição do vídeo. E também na descrição do vídeo está o link do grupo de ofertas do Telegram para você ficar por dentro das ofertas de tudo relacionado à tecnologia e muito mais. E depois do vídeo, corre me seguir lá no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Agora, bora para o vídeo! Então, a primeira dica que eu tenho aqui é aqui em configurações. E aqui em configurações você vai entrar em notificações. Aqui em notificações tem estilo de pop-up de notificação. E aqui tem o breve e tem o detalhado. Aqui em breve vai aparecer somente que a pessoa te mandou mensagem, mas não vai aparecer a mensagem toda, por exemplo, tá? Agora aqui em detalhada vai aparecer a pessoa que a gente enviou e vai aparecer a mensagem também. Então, aqui você escolhe o que você quiser. Se você quer notificação breve ou se você quer detalhada. E aqui em notificações breve tem até aqui configurações de pop-up breve, tá? E aqui você consegue mudar o estilo das notificações. Então, aqui tem vários efeitos para você colocar, tá? Tem aqui bolha, tem também coração, tem também aqui fogos, olha que legal, eclipse, eco e refletor. Então, tem vários efeitos aí para você colocar para quando chegar a notificação aí breve no seu smartphone. Também tem como você mudar a cor aqui, ó, da notificação, tá? Tem aqui automático, mas aqui tem como você colocar a cor que você quiser, tá? E tem avançado também, que tem como você colocar a transparência e a duração dessa notificação. Então, tem como você personalizar do jeitinho que você quiser. E o Galaxy M53 5G tem uma taxa de atualização na sua tela de 120 Hz para deixar a tela com maior suavidade, maior fluidez para você utilizar aí os seus aplicativos, tá? E para você conseguir colocar em 120 Hz, você tem que vir aqui em configurações também e aqui em visor. Aqui em visor tem a opção suavidade do movimento e é aqui que você consegue colocar para 120 Hz. Aqui em alta, tá? Aqui em padrão é somente 60 Hz, tá? A taxa de atualização normal aí, que não deixa mais suave. Mas aqui em 120 vai deixar aí a sua tela com uma fluidez muito legal, dá uma diferença bem grande. Então, é aqui em suavidade do movimento que você consegue ir trocando para 120 ou 60 Hz. E aqui em visor também, aqui mais para baixo, tem aqui a opção proteção contra toque acidental. Protege seu telefone contra toques acidentais quando ele estiver em um local escuro, como bolso de calça ou uma bolsa. Então, essa opção aqui é bem legal também. Porque caso você coloque aí o seu smartphone no seu bolso ou na sua bolsa, ele não vai ficar mexendo em tudo aí, assim, sabe? Sem querer. Porque às vezes ele liga e fica mexendo aí na senha, por exemplo. Aí depois bloqueia, acaba bloqueando porque colocou várias senhas lá sozinho, sabe? Liga aí, faz ligações de emergência também sozinho. Então, você colocando aqui em proteção contra toque acidental, ele não vai acontecer isso quando estiver no bolso ou na sua bolsa, tá? Então, essa opção aqui é bem legal também para não ficar mexendo aí sozinho aí nas suas coisas. Agora, a próxima dica é para você que tem um filho ou alguma criança aí na família e você dá o seu smartphone para essa criança, para ela assistir algum vídeo, alguma coisa. E essa criança fica bagunçando todos os seus aplicativos lá da tela inicial, fica tirando tudo do lugar e você não gosta disso. Então, para essa criança não conseguir fazer isso mais, é só você vir aqui em configurações também e aqui em tela inicial. Aqui em tela inicial tem a opção bloquear a aparência da tela inicial. Então, você vem aqui e ativa, porque impede que os itens da tela inicial sejam removidos ou reposicionados. Então, quando você tentar mexer aqui nos aplicativos da tela inicial, vai aparecer que está bloqueado. Então, essa criança não vai conseguir mexer em mais nada, tá? Não vai conseguir tirar os aplicativos de lugar. E agora, aqui em tela inicial ainda, tem aqui a opção exibir o ícone de aplicativos na tela inicial. Você vem aqui e ativa essa opção e lá na tela inicial vai aparecer esse quadradinho cheio de bolinhas aqui no cantinho, tá? E isso aqui é para você entrar na gaveta de aplicativos. Então, é só você tocar nele que vai entrar aqui na gaveta, tá? Então, é um jeito mais fácil aí de você entrar nos seus aplicativos, tá? Sem você puxar aqui para cima. Mas, é uma opção bem legal para você que gosta, para você que quer, tá bom? Então, fica aqui somente esse quadradinho aqui para você apertar e aparecer aí os seus aplicativos. Agora, você vai entrar aqui em configurações também, mas aqui em tela de bloqueio. Aqui em tela de bloqueio tem a opção Always On Display, que é aquela telinha que fica sempre ligada mostrando o relógio, as notificações, etc. Aquela telinha que fica sempre ligada antes da tela de bloqueio. E aqui em Always On Display, você consegue colocar para tocar para exibir, você precisa tocar para ser exibida essa telinha, ou exibir sempre, que vai ficar sempre exibida lá, vai ficar sempre ligada, ou exibir conforme agendado. E nessa opção aqui de exibir conforme agendado, você coloca aqui definir agenda. Então, você coloca o horário início, tá? O início, o quanto você quer que ativa essa tela, e também o horário final, o horário que você quer que desative aí essa telinha. Então, você escolhe aí do jeitinho que você quiser deixar. E também tem aqui exibir para novas notificações. Essa telinha aí vai ser exibida somente quando chegar notificação para você. Então, tem quatro opções aí para você escolher, para você deixar do jeito que você quiser. E ainda aqui em Always On Display, tem como você colocar o estilo de relógio. Também tem como você escolher o relógio aí que você quiser colocar. Então, tem esse relógio aqui, tem esse mais para o ladinho, tem esse aqui de pé, mas no centro, tá? Tem esse outro aqui, esse outro, e essas outras opções, tá? Então, é bem legal aí porque você consegue deixar do jeito que você quiser também. E também tem relógio de imagem, tem várias coisas aqui para você escolher. Tem até como você colocar aqui na galeria uma foto sua. Então, também é bem legal. Você personaliza do jeito que você quiser. E também tem como você mudar a cor do relógio, tá? Ó, então você escolhe da cor, da sua cor preferida, etc. Eu acho essa opção aqui bem legal. Ainda aqui em Tela de Bloqueio, tem aqui a opção Notificações. E aqui em Notificações, tem a opção Só Ícone ou Detalhes. Aqui em Só Ícone vai aparecer somente o ícone do aplicativo que tem notificação, lá na tela de bloqueio. Ou aqui em Detalhes vai aparecer também o detalhe, tá? Vai aparecer a mensagem, tudo, vai aparecer o ícone e a mensagem, tá? Então, aqui você também escolhe do jeito que você quiser deixar. E aqui tem como você colocar a transparência dessa notificação, ó. Vai mexendo aqui, vai ficando mais transparente ou menos transparente. Então, também, essa opção aqui é bem legal para você. E também tem Reversão Automática da Cor do Texto. Inverte a cor do texto da notificação com base na cor de fundo. Então, ele vai colocar uma cor aí para combinar com a cor de fundo que você colocar. Muito legal mesmo essa opção também. Agora, na próxima dica, você vai entrar aqui embaixo em Recursos Avançados. E aqui tem a opção Tecla Lateral, que é o Botão Power aqui do ladinho, que é também o sensor de impressão digital. E aqui tem Pressionar duas vezes para Início Rápido da Câmera ou Abrir Aplicativo. Aqui, em Início Rápido da Câmera, você pressiona duas vezes aí do botão Power que a câmera vai ligar a qualquer momento para você, mesmo se você estiver em algum aplicativo, etc, tá? Então, essa opção aqui é bem legal. Eu só não vou fazer isso porque eu não sei se vai parar a gravação de tela e talvez eu bloqueie a tela errada, etc. Mas é só você pressionar duas vezes rapidinho que a câmera vai abrir rapidamente. E também tem aqui Abrir Aplicativo. Você escolhe o aplicativo que você quer abrir tocando duas vezes também, tá? Pressionando duas vezes, tá? Não vai somente tocar, não, como se fosse tocando no sensor de impressão digital, tá? Tem que pressionar mesmo, apertar aí, tá? Então, essa opção aqui também é bem legal. Você escolhe se você quer abrir a câmera ou se você quer abrir algum aplicativo aí que você utiliza com frequência. E ainda aqui em Recursos Avançados, tem a opção Movimentos e Gestos aqui, tá? E aqui tem várias opções para você utilizar, tá? Muitas opções mesmo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é aqui a opção Deslizar a lateral da mão para capturar. Desliza a lateral da mão na tela para capturar uma tela. Então, para você tirar um print aí da sua tela, você não precisa ficar apertando o botão para isso. É só você pegar a lateral da sua mão assim, deslizar aqui na tela e prontinho, tirou o seu print rapidamente para você. Então, essa opção aqui é muito fácil, eu gosto bastante. Mas você precisa tocar na tela, tá? Não é somente passar a mão aqui na tela, não, na tela não, na frente da tela, tá? Porque teve uma pessoa que eu vi que somente passou a mão e falou que não estava conseguindo tirar o print. Mas você precisa tocar na tela, não é somente passar a mão na frente da tela não, tá? Então, é muito legal essa opção aí para você tirar um print da sua tela super rapidinho. Então, essas foram as melhores dicas e truques para o Galaxy M53 5G. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido ajudar você. E se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E se você ainda não tem ele e está querendo comprar, não esquece que o link dele está na descrição do vídeo. Agora corre me seguir lá no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!